e diga-se de passagem, cara eu achei incrível a gente parar assim, fazer o recorte, né Lúcio, desde que chegou no Bahia o cara tem 14 jogos ele tem 3 gols 18 finalizações no jogo no gol, né, 7 de fato no gol, e o cara tem mais gol que a nossa dupla de ataque inteira da metade do ano pra cá então, tipo assim, acho que já passou da hora da gente pelo menos tentar um ataque diferente já que o nosso, desde julho junho, julho, não tem sido mais tão decisivo quanto antes, né, não custa nada tentar um Biel e Lúcio, quem sabe, pra botar essa velocidade de fato, pra poder mudar o ataque do Bahia o primeiro vídeo do dia de hoje foi até sobre essa temática aí, porque eu sempre fui muito comedido ao falar sobre isso, não só aqui nas lives, mas na hora de formar a opinião lá no canal principal, né, digamos assim, não sou mais Bahia eu trazia Lúcio como uma sugestão e até vocês também corroboravam com isso, dizia que, pô, se não for pra ele ser titular logo do time, porque a gente entendia ele não ser titular logo do time que ele tivesse ao menos uma minutagem maior, né que ele entrasse ali no intervalo dos jogos que ele conseguisse ter 45 minutos ou na pior das hipóteses, entrar ali como Ratão entrou nesse último jogo entrar aos 15 do segundo tempo pra poder ter tempo nosso querido Bruno Garcês falou sobre isso na última live já tinha falado sobre isso quando ele chegou aqui no Bahia que Lúcio é um cara que precisa de sequência ele precisa entrar no jogo, ele precisa se conectar à partida porque ele tem alguns fundamentos, alguns atributos que precisam evoluir precisa se desenvolver com essa questão do passe, por exemplo então se ele entra o jogo tá em uma rotação e ele entra em outra até ele entrar na rotação do jogo ele vai demorar tanto que esse jogo ele fez o gol de empate do Bahia o gol importante mas o primeiro lance dele no jogo foi um lance bizonho no Bavi lá do 2x0 ele entra e ele erra 3 passes seguidos então é uma dificuldade que ele tem eu acho que ele com o tempo vai desenvolver vai melhorar nesse aspecto com a pré-temporada vai evoluir Roger Alicente pegando no pé ou seja, quem for o técnico vai ali apertar a mente e ele vai conseguir se desenvolver nesse sentido mas ele precisa de tempo ele precisa de sequência isso daí tá mais do que claro agora depois que surge uma informação como essa eu vi que a galera do ecbaia.com repartiu lá eu tinha que fazer um vídeo e eu tenho que reiterar o que eu falei no vídeo aqui o cara com 14 jogos jogando pouquíssimo tempo é um jogador do Bahia que precisa de menos tempo pra poder marcar gol de maneira geral pois é tem dois jogos aí no total de titular dois jogos inteiros vamos dizer assim ele ainda não fez um jogo inteiro no jogo contra o Fluminense que ele começou a titular com a equipe completamente mexida ele saiu no segundo tempo pouco depois do intervalo e tem entrado tem contribuído tem contribuído quando é com gol é arriscando é tentando é gerando alguma oportunidade gerando algum incômodo pro adversário porque é um cara que tem aptidão pra isso pra definir a jogada pra finalizar ele não foi o artilheiro do Uruguai a toa não foi o artilheiro do Mundial Sub-20 a toa do pré-olímpico a toa em todas essas competições ele foi artilheiro porque ele arriscava e essas competições eram predominantemente de momentos decisivos o campeonato Uruguai é muito mais curto o Sul-Americano só tem jogo decisivo o Mundial só tem jogo decisivo então assim agora depois dessas constatações mais do que nunca e depois de mais um gol eu tenho que vir aqui e reafirmar Lúcio agora merece efetivamente chance como titular e atrelado ao crescimento dele temos dois jogadores que estão rendendo a quem abaixo que já foram importantes pro Bahia não vou ser aqui hipócrita inclusive eu acho a história de estar sendo com o Bahia muito bacana o cara que foi campeão da Copa do Nordeste saiu, voltou voltou contribuindo foi muito importante pro Bahia ano passado nesse ano da manutenção da primeira divisão naquela reta final ali aquele 5x1 com o Corinthians foi fundamental no 4x1 com o Atlético Mineiro foi fundamental foi um jogador crucial ali numa nova posição pra poder fazer com que o Bahia se safasse e fugisse de uma queda mas a gente tem que entender que chega um momento que atinge o teto atinge o limite e a gente tem que elevar o nível da equipe eu acho que Lúcio é uma alternativa pra elevar o nível da equipe antes de passar a bola pra Vitor também sobre essa temática e até pra gente poder ler também as opiniões do pessoal do chat que já tá fervoroso por aí só um complemento sobre Biel corroborando a isso que a Folha comentou aí do jogo agudo dele dele já pegar a bola aí pra cima e tudo mais cara, infelizmente a gente teve o azar de ser Cássio e das oportunidades que surgiram terem sido com ângulos mais reduzidos digamos assim não tão favoráveis se a gente parar pra analisar as grandes chances desperdiçadas do Bahia não foram chances cara a cara frente a frente ou não foram chances que através de um chute de fora a bola foi no gol e ele pegou no canto Cássio ele já tá mais pesadão ele já tá bem mais mundrugão sem reflexo perfeito e aí os lances que ele se sobrepôs e foi muito bem foram lances que ele saiu bem e ele é um cara muito, muito grande quando ele sai ele fecha mesmo o espaço então teve o lance de Ademir que Lúcio deu o passo pra ele Ademir tentou dar uma cavada ali por cima mas ele já tinha engolido Ademir o lance de Biel quando Cauli dá a bola um pouco mais forte do que deveria a bola passa um pouco aí quando Biel vai definir Cássio já chega engolindo sabe o chute de Biel de fora naquela jogada porque tem que existir mais o Bahia criou muitas oportunidades assim quando o cara vem em diagonal e tá todo mundo partindo na outra diagonal e aí abre espaço por dentro pra poder definir quando Biel chuta aquela bola infelizmente ela não vai no gol se ela vai no gol o Cássio não pega porque era uma bola rápida forte ali da entrada da área no canto ia deslocar ele mas infelizmente saiu um pouco a bola não foi no gol então a gente teve esse entre aspas e azar dos lances envolvendo o Cássio terem sido esses lances em que ele acabou se sobrepondo em que ele acabou levando a vantagem nessa situação não foi aquele o único lance que ele teve um pouco mais de reflexo foi o de Everaldo que Everaldo fez uma burrice pra mim que foi limpar pra direita ali ele perdeu tirou o ângulo dele mesmo se fosse lútil ele fatalmente ia chegar chutando de primeira porque ele é assim não é porque ele é melhor apesar dele ser melhor mas é porque ele é assim ele chega e define e Everaldo tirou perdeu o ângulo aí naquele lance que desviou aí Cássio fez bem o reflexo mas a bola foi meio em cima no lance do gol mesmo a bola bateu em Cássio antes de entrar então ele não teve aquela velocidade tão grande que era habitual dele então a gente ainda teve esse azar aí no jogo enfim não vou nem ficar remoendo aqui senão a gente vai levantar diversas situações dentro da partida em que a gente poderia ter levado a melhor é isso velho ainda dentro do que a gente estava questionando com relação a lútil eu acho justamente isso eu acho que a vaga ela tem que ser conquistada dentro de campo embora esse número que Folha trouxe seja um número representativo com relação a essa questão de que é o cara que fez mais gols do que os atacantes eu acho que isso é um número importante é um número para aquela questão da definição mas como o futebol não é só isso e os nossos jogadores eles exercem mais de uma função dentro de campo é importante a gente avaliar de que o jogador ele tem aptidão para poder fazer gol isso a gente já viu mas ele precisa se superar e fazer aquilo que os companheiros que estão em campo fazem a parte defensiva e tal a gente sabe muita gente reclama de Everaldo e tudo mais mas a gente precisa também dar o braço à torcida de que ele se desgasta muito também no defender não é o principal atributo dele não é o que ele tem que fazer de melhor o que ele tem que fazer de melhor é gols é assistências mas ainda assim ele se apresenta um pouco mais completo do que o seu concorrente a vaga que é lútil de qualquer maneira aí é um trabalho de Rogério Senne se ele quer perder um pouco dessa marcação pelas beiradas para ganhar um cara titular no meio do ataque então que ele mude a característica do time ou ele coloque Everaldo no banco para colocar alguém na ponta que possa fechar melhor aquele corredor e aí ele vai aproveitando o que há de melhor de cada jogador então assim mas uma vez decisivo uma decisão acertada dele correu junto com a Demi ali que também teve uma visão muito importante do lance e conseguiu colocá-lo na cara do gol a gente até brincou que ele chegou com tanta sede ao pote a mesma sede que fez ele errar no primeiro lance que ele entrou em campo num passo para Demi foi a sede ao pote que fez com que ele chegasse atacando com tudo a bola e ele até poderia ter perdido o gol porque ele chutou muito em cima pegou meio de canela meio de tornozelo mas não importa o que importa é que atacante está ali para fazer gol e não existe gol feio feio é não fazer gol como já diz o ditado o pensador Dada Maravilha disse isso exatamente então assim feio é não fazer gol e ele estava lá e conferiu dele a gente